E hoje vamos aprender a como tocar o louvor Árvore Cortada da Valesca Maísa. Olá gente, Lucas, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos aprender a como tocar o louvor Árvore Cortada da Valesca Maísa. Eu espero que vocês gostem, se você gostar, deixe seu like e agora vamos para o vídeo de hoje. Bom, como eu geralmente falo aqui nos vídeos, a batida dos acordes vai aparecer aí na tela para vocês acompanharem. Eu vou tocar aqui no tom original, que é Fá, tá? Inclusive, se você tem dificuldade de fazer pestana, vou deixar o link aqui embaixo para você receber no seu WhatsApp o link de um vídeo que eu falo sobre pestana, tá? Então vale muito a pena dar uma olhada aí. Também vamos tocar em uma velocidade um pouco mais lenta, tá? Do que o louvor original. Então aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade até chegar na velocidade normal do louvor, tá bom? E também eu vou cantar uma oitava abaixo, ou seja, com a voz mais grave, tá bom? Vamos lá. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. O tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. O tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. O tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. E aí com o tempo vocês vão aumentando a velocidade normal do louvor. Eu fui mais boni e cortada, mas ao cheiro das águas, viva a minha saúde, Deus tocar. Eu fui mais boni e cortada, mas ao cheiro das águas, viva a minha família, Deus salvar. Então gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí para dar uma força para a gente. Desse lado aqui eu vou deixar mais uma sugestão de vídeo para você. Dá uma olhada aqui na descrição dos links que eu falei lá no começo do vídeo também, que vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? Se você gostou muito desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, vai aparecer também o Círculo Verde desse lado aqui. Aí você vai clicar no Círculo Verde e vai aparecer a opção de se inscrever. Aí você vai se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, Deus abençoe a que assiste esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau gente! Tchau, tchau!